Vamos parar, ô Vinícius responde Aqui, vai parar dentro do seu saco Cara, vou, vai parar Não Tô não, só um beijo, cara Só um beijo, só um beijinho 1, 2, 3 e fala galera do nosso canal Eu sou o Vinícius Escribem, eu sou a Maria Nicole E sejam bem vindos ao canal dos Irmãos Escribem Começando mais um vídeo pra vocês Como vocês podem ver, quem não está aqui no vídeo? Gabriel e Emmanuel, tudo bem, não tem problema Vocês gostam menos dele mesmo, né? Só a gente O que vocês acham sobre isso? Coisa boa Hoje é dia de trollagem com eles É, uma trollagem, mas não é muita trollagem Não é muita trollagem Por quê? O que acontece? Eles dois ainda não se beijaram Então, hoje tem que rolar o primeiro beijo deles Então, eles fizeram isso com a gente Quem lembra desse vídeo, eles fizeram isso com a gente Você lembra isso? Eles inventaram uma história Posicionaram a câmera, falaram que vieram pra gente dar um beijo Só por graça A gente não entendeu nada Mas o lance é, vamos fazer isso com eles hoje É, uma hora eles vão perceber que é vídeo Mas eu ligo, rolando um beijo Mas o lance é, o lance é Eles tem que dar beijo sem saber que é vídeo Entendeu? A gente tem que dar um beijo e E pá Entendeu? E vamos ver o que vai rolar O lance é, a gente tem que ver onde eles vão estar Acho que eles estão lá embaixo A gente chega, posiciona a câmera E do lado deles, a gente inventa uma história A gente fica um lado do outro e fala Ah, vocês estão muito juntinhos hein O que que vocês acham de dar um beijo? Eu desafio vocês a dar um beijo Vamos ver se eles vão dar o primeiro beijo Então ó, já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos Lembrando vocês que é vídeo todos os dias Às 4 horas Fiquem ligados Tem vídeo aberto pra vocês assistirem junto com elas Gente, Gabriel tá doidinho pra dar um beijo aí Manoel e Manoel e Gabriel Então a gente vai meio que ser cupido nesse vídeo Isso já vai facilitar Tipo, só deixa mais rápido que já vai acontecer É, a gente facilita A posse vai acontecer É, vai ficar uma semana aqui Isso vai... É, exato Vamos facilitar, né Pode, pode, pode Então ó, vamos lá embaixo, a gente posiciona a câmera A gente começa a puxar assunto É isso Eu espero que eles não bejam a câmera Se eles vejam, a gente vai falar bem assim Gente, é vídeo, mas dá um beijinho A gente não vai ver a câmera não, a gente não vai ver não Não, não, a gente é bom nisso É, a gente é bom nisso A coisa que a gente é bom é esconder a câmera É, esconder a câmera a gente sabe Muito Vamos lá embaixo agora A gente tem que ver onde eles estão Será que estão na piscina? Não, eu estou lá embaixo Estão no sofá ou na sala? Então, mas aí você já complica, né? Então Vamos lá embaixo, a gente vê onde eles estão A gente posiciona a câmera Começa a puxar o zoom Que vamos ver se eles vão dar um beijo Bora Ó galera, é o seguinte A gente acabou de ver Eles estão Aqui embaixo Na salinha aqui embaixo O que a gente vai fazer? Vai chegar lá metendo o outro Como sempre Eu vi É um lugar pra posicionar a câmera Então assim Eu traio esse Ficou na frente pra dizer o que você traz E eu posiciono a câmera Show, show A gente começa Vamos só dar uma espionada neles Vamos Vamos espionar eles, João Vamos 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 E aí Então, vamos fazer o seguinte. Vem aquela mesinha que tem do lado. Eu vou colocar do lado do telefone. E distrair eles. Vamos lá, vamos lá. O que é que fez? Fala, cara. Fala aí. E aí, galera? O que é que vocês estão fazendo? Existindo. Deixando o telefone e vendo aqui o Bel que deu um negócio da Malu. Deu problema aí? Minha amiga, você viu? Gente, são ansiosos? Para quê? Minha amiga, você. Por quê? Tipo, a gente estava conversando. Olha, as caras ficarem, cara. É. Por que não vai vir? Vocês tinham que ficar aqui, cara. Por que esse não é o primeiro beijo? Aqui. Por que você não ficaria, tá assim? É. Tá na hora já, né, galera? Para o dia de jantar o almoço. Segundo dia que já. Que ideia, rádio. Larga o telefone. Atenção pra gente. Fala. Vamos ver. Hein? Não, perguntando. Vocês não estão já aí. Não, tipo, assim. A gente não é igual a vocês. É isso que fica toda hora. Toda hora se beijando. Nada a ver. A gente... Lógico que fica, ela tá doido. Só que a gente gravou aquele vídeo. Uhum. Deixando eles de vela. Não, não. Para, vocês já sabem que negócio é esse. Não, é vídeo. É um beijinho. E vocês, por que vocês não querem falar? Ah, eu quero ficar com a quantidade de minutos. Mas tem que ser agora, lá frente de vocês? É. A gente quer ver. É um desafio para vocês. Não, não. Ela não quer, não. É um desafio. Porque o que a gente queria ver, pô. Não queria? É um desafio. E tipo, a gente armou nada. É um ativê. Tem que ter. Que ideia é rara. Como assim? Vocês querem ver a gente? Dando um beijo. Não, não. Não. Aguenta. Não, tá bom. O que que você é sobre essa ideia? Primeiro. Não, olha. Por que não? Por que não? Por que não? Porque sim. É. Não, e por que ainda não foi? E por que assim de nada? Por que ainda não foi? Porque não vai ser assim. Vocês dizem. Vamos, vamos, vamos lá. Não, eu tô perguntando de agora. Não, é. Porque a gente tinha na primeira ideia. Sabe? É beija, beija. Esse que chegou. Por que que vocês não fizeram? Eu não tenho momento ainda. Não, não. De boa vontade. De quem que é a roupa de verdade? Não sei. Eu acho que é da Maru. E a lágrima? Não é isso? Do Vinicius. Tá me confundindo. Tá me confundindo já, Nicolio? Eu precisava de beijos. Mas o que que vocês querem ver? Querem ver um beijo? É. Querem ver um beijo. Não, não era, né? Não, vamos sério, cara. Não, 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 não. Só pra vocês pararem. Vamos parar de encher o saco. Tirou até o óculos. Vamos parar de encher o saco. Só sei o que fazer. Vamos parar de encher o saco. Você quer? Você quer? Vamos parar de encher o saco. Você obrigada de encher o saco. Vamos parar de encher o saco. Ô Vinicius, responde. Que. Vai parar de encher o saco. Cara, vou. Vai. Não. Então não. Então não. Só um beijo, cara. Só um beijo. Só um beijinho. Uau. 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 Tem mais um. Grande coisa. Eu acho que foi muito rápido. Acho que foi muito rápido demais. Não, o Gabriel tá tadinho. Não, eu acho que foi muito rápido. Acho que foi rápido demais. Tem mais um. Pronto. Agora ele vai embora. Vai embora. Já ficou ligado. Tá bom, a gente vai embora. Tá bom. Já que gravou tudo, a gente vai embora. Tá bom, a gente vai embora, mas... Ah, gravamos o primeiro beijo de vocês aqui. Ah, mano. Que isso, cara. Primeiro ou segundo? Ele já tá um como? Eu não vou deixar postar esse vídeo. Não vou deixar postar esse vídeo. Manu. Que isso? Conseguimos. É um beijão. Conseguimos. Um beijão, mano. Qualquer problema é você ficar pisando no meu pé. Você é que pisou no meu pé. Você é que pisou no meu pé. Não, gente. Foi um jeito de sabor. A gente pausou o vídeo aqui pra também. Ah, mó vacilo, cara. Eu quero ver como é que ficou esse vídeo, cara. Eu não quero. Nossa, mó beijão, velho. Mó beijão, cara. Nossa, mó beijão. Não era mó beijão. Foi nada, foi nada. Então quer dizer que vai rolar mais beijos? Não, o Gabriel tava doidinho, gente. Socorro. O Gabriel, daqui a pouco rola uns beijos. A Madu tava doidinha aqui. Eu falei, ah, mó. Vou ter que fazer esse esforço aí. Vou ter que ir lá. Mentira. Só que a outra vez que você tava filmando, cara. Pô, nada a ver isso. Eu, mano, não posso. Aí, mandou muito bem, né? Não posso. A gente é top, né? Não, tirou onda. Escondei a câmera aí, vocês nem viram. A Nicole ficou na frente de vocês. Vocês nem viram posicionando a câmera. Mandando aí, eu tava voçando. É, cara, eu não entendi nada. Vamos dar beijinho e tal. Eu não entendi nada. Eu, exigido. Eu não sei o que você chegar. Vocês não fizeram isso com a gente lá em Cascavel? Sim, mas, pô. Tá, mas, pô. Ah, é diferente, é diferente. Ah, que diferente, cara. Que diferente. Pra mim dar na mesma? Pra mim também. É igual, assim. É porque lá vocês deram um beijinho rápido aqui. Eu nem sei que ele tava filmando. A gente não sabia. Ué, acontece, cara. Aqui vocês são pegos prevenidos toda hora. O que acontece? Não, vai. Acaba o vídeo. É a vida. Acaba o vídeo. É a vida. Só vídeo bom. Só vídeo bom. É vídeo todo dia às 4 horas. Tem que ter graça pros fãs clubes, os fãs. São as pessoas que não gostam também. Aí, vamos agora pegar essa parte aí. Vamos botar em todos os negócios. Vai colocar. Vai colocar. Então, galera, é isso. O quê? Deram o primeiro beijinho. Bora, bora, bora. Finaliza aí. Deram o primeiro beijinho. E vai ter muito mais beijinhos, né? Vamos ficar tentando filmar todos. Você vai tentar filmar todos os beijos. 24 horas filmando eles dando beijos. Onde é que vocês estão filmando? Vai acabar de olho agora toda hora. Tô de bobeira. Não, não precisa. A gente vai filmar, vocês nem vão ver. Vocês nem veem, cara. A gente é o jeito. Mas agora me responde. Por que vocês não tinham se beijado ainda? Ah, por que vocês não tinham se beijado ainda? Ah, porque... Não vou responder. Então, dá mais um beijinho agora aí. Dá mais um beijinho aí. Dá mais um beijinho aí. Dá pra ver o meu advogado. O meu advogado. Agora vocês sabem que tu tá filmando. Então, dá mais um beijinho aí. Eu sei que tá filmando. Dá um serinho agora. Vai, eu também. Vai, vai, vai. A gente tá aqui. A gente tá aqui. Vai lá, dá um beijinho. Pode finalizar aí que a gente vai... Não, dá um beijinho agora. Tchau, tchau, tchau. Valeu, valeu. Então, ó. É isso, galera. Se você gostou... Você baixou por quê? Eu não sou tão baixinha assim. Abaixa aqui, eu vou ficando soltura. Eu sou altura, né? Eu sou única que eu sou. Então, ó. Já deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Lembrando vocês que é vídeo todos os dias. Às 4 horas da tarde. Vai ter muito vídeo com elas. Tem muito vídeo com a gente no canal delas também. Então, assiste. Vai ter no primeiro link da descrição. E vocês, hein? E vocês, hein? Eu o quê? A gente é amiguinho. Dá um beijinho, dá um beijinho. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Agora a gente faz a revanche com vocês. E é isso. Acontece. Eu que lute. Vocês que lutem. Vocês que lutem. Tchau. Beijo pra vocês, então. Até amanhã com mais um vídeo inédito às 4 horas da tarde. E no canal dos meus Esquibbles. Beijo. Esquibbles. Ah, que que é um pokémon. Esquibbles. 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 Com um X. Com um X. Beijo, beijo, beijo. Nói. E no canal dos meus Esquibbles.